Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, do Joca Reiner Sterron. Se você, assim como eu, gosta de narrativas que acontecem na cidade de São Paulo, este livro provavelmente vai te interessar bastante, porque ele é um livro em que a maior parte dos acontecimentos se dá no Bom Retiro, um bairro aqui do centro da cidade de São Paulo, bastante conhecido por acolher imigrantes coreanos, bolivianos e judeus já há bastante tempo. E o Bom Retiro vai atuar aqui não apenas como um cenário, mas como uma espécie de personagem, porque a escolha dele foi muito bem pensada pelo Joca Reiner Sterron para que todas as peças deste livro pudessem se encaixar de acordo com a sua posição em relação ao Bom Retiro. Eu vou tentar explicar isso melhor, mas aqui a gente vai ter um narrador que é escrivão de polícia e ele mora com o pai dele, que é um imigrante do leste europeu, de descendência judia. E ele é filho de uma mãe negra, então ele é filho de mãe negra e pai judeu, que se casaram muitos anos antes dele nascer, causando assim uma espécie de polêmica de ebuliço em toda a comunidade do leste europeu que vivia no Bom Retiro. E o fato deste narrador ser filho de pai judeu e mãe negra é um ponto muito delicado para ele, para a formação da sua identidade, ainda mais porque ele mora neste bairro do Bom Retiro, então ele está cercado por grupos identitários que ainda que estejam deslocados, né, nessa situação, nessa condição de estrangeiros vindos de outros países, eles estão unidos, né, e eles são bastante identificáveis, eles pertencem a uma comunidade e eles sabem quem eles são, ainda que essa determinação identitária muitas vezes envolva preconceitos e violências por parte de outras pessoas, eles pertencem a alguma comunidade, né, enquanto ele, este narrador, que nasceu ali, não se reconhece em parte alguma. E essa sensação de inadequação está potencializada porque ele é um personagem que sofre de insônia, pelo menos nesse momento narrativo, ele não dorme e ele também se força a não dormir, além de ter insônia, ele toma remédios e tal para se manter acordado e isso faz com que a narrativa ganhe áreas de desorientação, sabe, a gente está falando de um narrador não apenas desorientado, mas também atormentado pelos fantasmas do seu passado, das suas raízes, ainda que às vezes ele mesmo desconheça o poder dessas assombrações. E essa falta de sono faz com que ele tenha uma percepção do tempo diferenciada, mas casa muito bem com o trabalho que ele realiza como escrivão, porque ele é escrivão noturno da delegacia de polícia lá perto de onde ele mora, e nesse momento narrativo ele está acompanhando um caso estranho que se passou no zoológico chamado Nocturama, e que inusitadamente acaba fornecendo muitas informações, muitas questões e também muitas respostas relativas à sua própria individualidade. E aqui a gente tem o grande trunfo desse livro, dessa narrativa, que é o modo com que as coisas se entrelaçam aqui. Dificilmente a gente vê um livro tão bem costurado, eu acho que essa é a palavra, quanto este livro aqui do Joca Reiner Serrum, eu realmente fiquei muito impressionada. Mas então a gente vê o escrivão comentando um pouco sobre este caso que ele está acompanhando, e o livro vai ser dividido em dois capítulos que se alternam, em dois nomes de capítulos que vão se alternando. O primeiro é o escrivão, o segundo é o mundo animal, o terceiro é o escrivão, o quarto é o mundo animal, e por aí vai. Os capítulos pares, então, denominados mundo animal, fazem referência a esta situação estranhíssima que aconteceu no zoológico Nocturama, e com o qual este narrador entrou em contato, justamente por ser o escrivão responsável, por arquivar aquele caso, escrever aquele caso. Mas o que acontece? Nessa parte do mundo animal, a gente vai ter, então, a apresentação de uma criatura, é assim que ela é chamada o tempo todo pelo narrador, que é uma pessoa com doença de pele, com dificuldade de fala, que precisa o tempo todo estar fora do sol, fora da luz, ela não resiste ao sol, faz muito mal pra ela. Então, ela é cuidada por uma mulher muito religiosa, ela acaba morando num casarão, típico, tradicionalíssimo ali do Bom Retiro, e elas nunca podem sair, a condição é que elas têm que ficar em casa sempre. Só que, essa é uma narrativa pós-perícia, então, já aconteceu um crime, a gente já sabe que isso acontece desde o início. E essa mulher que cuida dessa criatura, ela decide um dia fazer um passeio noturno no zoológico do Nocturama, era um passeio de inauguração, porque neste zoológico havia um leopardo das neves, que encantava muito a criatura. A criatura passava os dias dela lendo enciclopédia sobre animais, e a figura do leopardo das neves agradava muito essa criatura, e elas decidiram, então, arriscar, já que o passeio era à noite, não podia haver muitos problemas, né? E elas decidiram ir ao zoológico pra encontrar o leopardo das neves. Mas, naturalmente, isso a gente já sabe também desde o início, então, não é spoiler, acontece alguma coisa que não deveria acontecer, e justamente por isso, este caso passa pra polícia, né? Eu acho que sobre o enredo, é isso que eu posso falar pra vocês, sem comprometer a experiência de leitura, mas é muito interessante o modo com que este narrador escolhe as palavras e narra a sua situação, né? E a situação do pai, a situação da criatura, com a qual ele entra em contato através do seu trabalho, porque parece, assim, logo de cara, a sensação que a gente tem é que tá adentrando um delírio, que este personagem talvez esteja delirando, uma sensação causada pela sua desorientação, pela falta de sono, né? Mas, desde o início, também parece haver uma relação muito profunda e estranha, e até, assim, inexplicável mesmo, entre o escrivão e a criatura. Algo que vai além do fato de ele ter escrito a história dela, sabe? É como se houvesse um laço que liga o problema da identidade, né? Dessa indefinição que a criatura vai encarnar de um modo explícito, né? Só pelo jeito com que ela é tratada de criatura, a gente já sabe que existe essa falta de contorno em relação a ela, o que é isso, né? Então tá tudo indefinido, de modo bastante facilmente visível pros outros, mas que também pulsa de maneira muito latente dentro do escrivão, essa inadequação. O tempo todo é algo que o incomoda bastante, por mais que ele tente impedir essa sensação de dominá-lo, ela está lá e a gente percebe na narrativa dele. E, ao mesmo tempo, estes dois personagens, o escrivão e a criatura, eles também têm uma ligação forte e esquisita com o Leopardo das Neves, que é um animal que não tá no seu habitat natural, que acabou se desprendendo das suas próprias raízes, e que vive ali também numa inadequação fortíssima dentro do zoológico. E, além do mais, outro fator que liga estes três personagens é a questão da melancolia, né? Dessa tristeza extraordinária que dá título, é um título excelente a este livro, A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, é semelhante à melancolia da criatura e à melancolia deste escrivão, os três com identidades bagunçadas. E eu tenho tocado muito nessa tecla, né, da identidade, eu já não sei quantas vezes eu falei essa palavra nesse vídeo, e essa questão da identidade, ela é realmente muito recorrente, né? Uma temática literária muito recorrente, desde os primórdios da literatura ocidental. Hoje tem voltado aí com bastante força por conta da autoficção, que é especial pra literatura contemporânea, mas do jeito que eu tô falando, pode dar a impressão de que ela aparece aqui neste livro de um modo muito evidente, muito explícito, muito forçado, e não é nada disso. O Joca tem um modo muito único, muito singular, de construir a sua narrativa, como se ele estivesse lapidando tudo aquilo pra encaixar exatamente cada peça onde deve estar, sabe? E como se só se a gente prestasse mesmo muita atenção, e se envolvesse de fato ali naquela trama, que a gente conseguiria perceber qual é o relevo, qual que é a importância daquilo. E a identidade é o que eu diria que é o ponto principal desse livro, também porque ele questiona o tempo todo o que a gente entende por identidade nossa e dos outros, especialmente a identidade de monstro, de selvagem. A gente não sabe quem são os verdadeiros monstros aqui neste livro. De cara, a gente pensa, né, que o leopardo é uma fera, que essa criatura animalesca também, bestial, tem alguma coisa de selvagem, mas o Joca brinca, subverte todas as nossas crenças, as nossas expectativas, e propõe aqui uma espécie de nova ótica, na medida em que ele faz com que os seus protagonistas sejam peças desencaixadas das engrenagens do comum. São essas peças que se desencaixam ali de modo muito sutil, que o, dentro de uma cidade, né, de uma megalópole como São Paulo, que o Joca vai recuperar e trazer ao foco do seu livro. Eu vou ler pra vocês um trecho da página 133, que eu acredito que possa ilustrar bem o que eu tô tentando dizer. É um trecho em que o narrador tá contando pra gente uma coisa que aconteceu quando ele era criança, em que ele passou, talvez pela primeira vez, a questionar a sua identidade, a sua aparência como um menino filho de mãe negra e pai branco, que não tinha, não parecia muito com o pai, que perdeu a mãe logo cedo, então, faltava ali um pouco de representatividade, de se reconhecer no outro, né. E aí, pela primeira vez, ele, então, fala isso pra alguém, dessa coisa que incomoda ele, porque ele foi chamado por um amiguinho da escola de sarará, e isso virou uma briga e tal, mas ele mesmo não entendia o significado dessa palavra. Aí, ele vai falar o seguinte, e depois ele explicou que a palavra sarará era muito bonita e que vinha dos índios, não dos comanches, mas dos tupis, sarará, e que queria dizer algo assim como um inseto noturno arruivado, uma variedade de mariposa de cor fulva. Foi então que eu descobri que a palavra fulva queria dizer vermelha e achei muito bonita a mariposa fulva, inseto noturno arruivado. Acho que nada pode me definir melhor. Tenho impressão que é isso que sou, uma mariposa fulva. Um inseto noturno arruivado e negro, um lemingo que se afoga no oceano, um comanche, cujos bisontes se lançaram no despenhadeiro. Então, tem toda essa questão de estar descobrindo a sua própria identidade enquanto ser humano de modo muito relativo ao animal. Então, existe essa aproximação entre o humano e o animal, entre a criatura bestial e a mariposa leve e colorida que vai meio que nortear o livro e que em certa medida justifica todas as escolhas feitas pelo Joca em relação ao local, ao fato de ser um bom retiro, à profissão dos personagens, ao modo com que eles são descritos. Então, tudo foi muito bem pensado. Então, o Joca vai não apenas se aprofundar na questão da identidade, mas propor, talvez, uma nova definição do que é a identidade a partir dos seus personagens, porque eles são personagens com identidades, sim, muito marcadas, muito reconhecíveis, eu diria, tanto que a gente consegue perceber o que há de comum em todos eles, mas, ao mesmo tempo, eles são pessoas sem contornos definidos, sabe? Pelo contrário, eles parecem cada vez mais desmanchados até acontecer o ápice ali da noite de crime do Nocturama, em que tudo também ganha uma explicação meio tridimensional que une a criatura, o Leopardo das Neves e o Escrivão. E é curioso porque dos personagens, embora eles tenham essa presença muito forte e esse traço bastante reconhecível, deles ficam apenas vestígios, sabe? E isso, aliás, essa noção de ficar apenas o vestígio me lembrou uma cena maravilhosa, espetacular mesmo, de descrição de fotografia aqui neste livro, eu vou pegar ela pra ler pra vocês, porque quando o Escrivão tá olhando, é uma fotografia antiga da mãe dele, que já morreu há muito tempo, e essa fotografia tá praticamente se desfazendo, né? Desbotando ali com o sol e ele tá quase esquecendo qual é o rosto da mãe dele. Isso é logo no início do livro e eu acho que é uma passagem muito simbólica, além de ostentar todo o talento narrativo do Jock. Eu vou procurar aqui pra ler pra vocês. Veja só, é um parágrafo um pouco longo, mas eu garanto que vale a pena. Os sintomas da demência do velho começaram quando minha mãe ainda estava viva. Isso faz tanto tempo que só consigo lembrar de seu rosto se observar com atenção o único retrato dela dependurado no corredor. Naquela fotografia de cantos carcomidos pela umidade, minha mãe lembra um fantasma, pois sua estampa começou a se dissipar de tal forma que agora está transparente. Tenho dúvidas se isso faz sentido. Talvez seja apenas minha visão embaralhada, mas consigo ver detalhes da delicada tranca de louça do guarda-roupa que fica atrás dela no retrato, encostado na parede, e a borda pontuda da cortina de voal da janela à sua direita, invadindo o espelho dependurado na porta do guarda-roupa, cuja superfície, no entanto, não reflete minha mãe, e sim a parede adiante, fora do campo de visão abrangido na fotografia. Na janela, dá pra ver o salgueiro chorões. Vejo tudo isso através da imagem desbotada de minha mãe, que ficou translúcida no reflexo do espelho. Devo estar confuso com a insônia. A deterioração do papel fotográfico é tamanha a ponto de deixar umas manchas parecidas com sóis negros ou queimaduras na margem esquerda da foto. Essas manchas invadem o rosto dela ou a área onde deveria estar seu rosto e não está, pois não há mais vestígios de olhos, nariz ou boca. Contudo, de acordo com a lógica que se estabeleceu no espaço daquela imagem, definitiva até a completa desaparição dos pigmentos deixados pelo nitrato de prata, calculo que deveria ser possível ver as costas de minha mãe refletidas no espelho. Suas costas e também a parte traseira da saia na altura da cintura. Porém, nada aparece no reflexo. Nem isso e muito menos o fotógrafo ou um mero detalhe que seja dele, um cotovelo arqueado que fosse ao segurar a câmera, que não devia ser pequena e pela antiguidade da fotografia nem ao menos era portátil, ou então o bico gaço de sua butina. Seria o velho o autor daquele retrato? Talvez esteja invisível na foto, assim como a velha. No entanto, ela ainda pode ser levemente percebida, pela forma de sua cabeça pender à esquerda na silhueta abaulada parecendo a de uma grávida, como se suportasse demasiados problemas, mesmo que seus detalhes fisionômicos não sejam visíveis, mesmo que sua voz não esteja mais audível. O velho está ausente até na fotografia na qual não deveria estar. Aquele retrato de minha mãe é a única fotografia da nossa família. Eu acho esse trecho incrível, assim, e depois que a gente termina de ler e percebe a importância desse retrato, ele ganha ainda mais potência e mais qualidade mesmo. Eu fiquei impressionadíssima com o modo com que o narrador do Joca vai descrever toda uma estrutura familiar com base na ausência, no que fica só de vestígio. E é justamente assim que se caracteriza, que se categoriza a personalidade desses três personagens, a identidade dos personagens aqui dentro. Então, esse é um livro que vai tratar da memória, vai falar sobre a morte, sobre a velhice, sobre a demência, como vocês viram, o pai do narrador já está em um estado de velhice muito avançado e ele acabou ficando ali, como ele chama, demente. Ele fala muito sobre a estagnação e sobre essa melancolia nervosa mesmo, da potência resistente dessa melancolia, da potência da fragilidade. E uma outra coisa, assim, pra usar uma imagem que dá título a um outro livro do Joca que veio depois desse, esse é um livro que fala, assim, da noite dentro da noite. Esse é o título de um outro livro do Joca, mas eu acho que essa questão da escuridão dentro da escuridão, da melancolia dentro da noite, de toda essa mistura, essa multiplicidade de camadas escuras, já está presente aqui nesse livro. É o primeiro livro do Joca que eu leio, mas eu imagino que esse seja um aspecto que ele gosta de abordar e eu espero que seja, porque ele tem muito talento pra fazer isso, de verdade. E é muito curioso porque esse livro, eu moro em São Paulo, sou apaixonada por São Paulo e essa história se passa aqui, mas existe alguma coisa de distópico nele, sabe? E depois eu percebi que é justamente o cerne do centro paulistano que foi capturado por essa prosa rigorosa do Joca, sabe? Eu achei a escolha do Bom Retiro excelente como centro migratório, também porque é um lugar em que há muita correria de pessoas diferentes que andam ou em bandos ou sozinhas, mas é como se fosse um cenário pós-apocalíptico mesmo em que todos tentam se salvar às pressas, sabe? Às vezes até deixando passar algumas informações essenciais, assim, debaixo do nariz, são coisas que estão escondidas em certos pontos que já viraram tradicionais, né? Como ornamentos da capital paulista e acabam passando batido e deixam de ser notado pelos olhos citadinos quando eles, na verdade, carregam muito de história e muito de até solução para as nossas inquietações. E então esse é um livro de mistério, de suspense, sim, mas é também sobre como o nosso olhar se acostuma e se apropria de símbolos extraordinários que fazem parte do nosso cotidiano, mas é também um livro que mostra como a gente se acostuma e se apropria de alguns elementos extraordinários simplesmente porque eles fazem parte do nosso trajeto cotidiano, dos nossos trajetos diários, principalmente em uma cidade tão grande, tão cheia de informações como São Paulo, de modo que a gente banaliza esses elementos, esses símbolos, sabe? A gente suaviza e chega até quase a apagar toda a carga histórica que a arquitetura urbana de uma cidade como São Paulo pode carregar. A gente esquece o significado dos espaços até que eles acabem virando um mero pano de fundo e o Joca vai recuperar todos esses significados, todas essas possibilidades da história mesmo de um lugar, sabe? E ele não esconde que São Paulo é sim uma cidade triste, é uma cidade suja, é uma cidade criminosa e até apocalíptica porque não, mas ele revela que pra além disso ela é mágica, sabe? No sentido talvez até ilusionista da palavra, sabe? Porque ela meio que esconde sob essas vestes encardidas grandes tesouros, grandes revelações e multiplicidades que garantem a diversidade necessária pra que a vida se faça de novo e de novo e de novo, pra que haja sempre uma ressurreição das coisas. E uma outra imagem que o Joca criou e que pra mim faz todo sentido dentro desse livro é a ideia de um jogo de abrir e fechar os olhos. Pra mim este livro é isso. Essa pausa ligeira em que a gente fecha os olhos brevemente e enxerga ali a escuridão nesse micro segundo de piscar é a matéria literária do Terron, pelo menos neste livro, sabe? É nessa escuridão inevitável do piscar de olhos com que a gente se depara inúmeras vezes por minuto sem perceber que ele atua. É ali que ele vai trabalhar com iluminação e com sombra, mas descortinando esse breu literal e também metafórico da existência humana em todas as suas particularidades e universalidades em todas as suas aproximações com o animal. Enfim, então eu diria que este livro é uma fantasia urbana que curiosamente, por mais que seja, tem esse teor fantástico, apresenta um realismo incontestável, sabe? Ele é absolutamente fiel à mágica cotidiana das grandes cidades. Então eu realmente fiquei apaixonada e encantada por esse livro. Eu quero inclusive agradecer ao Fernando Ferroni porque o Fernando ele é um dos responsáveis pelo clube de leitura do metrô de São Paulo que é o clube de leitura Nelly Siqueira e ele tem organizado então essas leituras mensais de livros que agora inclusive o clube está aberto para todo mundo, não é só para quem trabalha no metrô, mas enfim. E ele lá no início do ano, acho que eu no final do ano passado, me convidou para ler o livro de outubro que será discutido em outubro pelo clube e gravar um vídeo para que as pessoas que participem do clube possam assistir e tal. E aí o livro era esse e eu fiquei, cara, encantada. Então muito obrigada Fernando por essa oportunidade de participar. Eu vou tentar estar no clube de leitura assim no dia que vocês se reunirem. E eu vou deixar aí também uma série de entrevistas que o Jardim ali fez com o Joca em que ele fala um pouco não só sobre este livro mas sobre todo o seu processo de escrita como autor contemporâneo em atividade. E também vou deixar uma resenha do blog Prós Espontânea que eu gostei muito. Mas enfim. Gente, conheçam o Jardim Carreiner Sterron. Eu tenho esse Noite Dentro da Noite aqui, que é um livro dele também publicado pela Companhia das Letras. E esse aqui eu peguei na biblioteca também foi um estímulo do Fernando porque esse clube de leitura do metrô tem como intenção também estimular o empréstimo de livros em biblioteca e estimular a frequência mesmo das pessoas em espaços como os da biblioteca que são tão importantes e aí eu voltei à biblioteca do meu bairro depois de muitos anos sem ir até lá e peguei o livro enfim, é isso. O Joca também está lançando um novo livro agora pela editora Todavia em outubro de 2019 e eu com certeza vou acompanhar a trajetória literária desse autor sem dúvida eu realmente fiquei bastante impressionada por tudo que ele ofereceu pra gente aqui em A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Netes. Mas é isso se você gostou do vídeo por favor não se esqueça de curtir comenta aí embaixo o que você achou caso já tenha lido este ou outros livros do Joca eu sempre falo que é muito difícil falar sobre livros que eu gosto muito mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer assim, qual foi a minha leitura e inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau